E aí, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Deir, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente eu tô no sexto ano, último ano da faculdade. E no vídeo de hoje eu tô em Goiânia, na cidade da minha amada, da Marília. Eu consegui converter ela aí pra iniciar no mundo da corrida. Ontem a gente foi no shopping, escolhemos um tênis pra ela, um pouco mais confortável, porque ela tem muito problema com canelite, é o principal empecilho, assim, que acaba atrapalhando ela de iniciar no mundo da corrida. E aí a gente viu uns vídeos ontem também de exercícios pra canelite. Aí a gente vai tentar fazer um treino hoje, ela programou ali no relógio dela. Vão ser quatro trechos de corrida de 800 metros e vai ser intervalado com 200 metros andando. Aí a gente vai ver se ela consegue completar, ou se às vezes vai dar dor e tudo mais, mas se Deus quiser não vai acontecer nada não. Aí a gente vai lá correr, depois eu tenho que ir lá na cafeteria do meu amigo, do Lucas, que eu esqueci meu café ontem, um café que eu ganhei de presente da Marília, que ela trouxe de Portugal. Muito bravo, o café lá da Etiópia. Aí a gente esqueceu lá na cafeteria. Tinha levado pra tomar lá com o Lucas e com os outros baristas e acabei esquecendo. Aí depois a gente vai passar lá buscar e aí só Deus sabe o que vai acontecer hoje. Ah, não, mentira, tem um evento super legal à noite, que a gente vai num concerto muito diferente, assim, eu vou gravar lá pra vocês também. Mas hoje é um vídeo mais descontraído, não é um vídeo pra tentar ser produtivo, nem nada do tipo, é só mostrando um vídeo mais de boa mesmo pro meu no final de semana, aproveitando eu e minha namorada. Então é isso, lá no parque eu gravo mais pra vocês. Tchau, tchau. Terminamos de fazer a nossa corrida. A gente correu no total, é, foi mais ou menos três tiros, assim, tiros devagar, de 800 metros e aí ia caminhando 200 metros. Tipo, trotava 800 metros, caminhava 200 metros. E aí a Marília tá começando agora, né, eu vou passar pra ela pra ela falar como é que foi a experiência dela. Ai, 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 acho que a tosse já indica o que que aconteceu. Pera aí. Ai, depois você corta, que eu pus a mão bem aqui. Gente, vou contar basicamente como que foi. No começo eu tava muito animada, né, falei, poxa, acho que eu posso até conseguir. Mas à medida que você vai correndo, você vai vendo que você não é capaz mesmo. Não sei. Quando você vai correndo mais, você vai vendo que realmente você não é capaz. Você vai vendo que você é um fraco. Esse é o negócio. Ai, gente, pera aí que eu tô concentrada aqui no trânsito. Mas, enfim, a experiência foi legal. O grande problema pra mim é que eu tenho muita canelite. Não sei se é canelite ou se é uma dor no músculo da perna. É, tipo, eu tenho uma dor muito forte. E, tipo assim, eu corro pouquíssimo tempo e eu já começo a sentir essa dor. E essa dor é um pouco paralisante, assim. Porque é como se meu músculo ficasse travado. E aí eu não consigo mais subir a perna, sabe? Por causa da dor. E aí depois que, no último tiro que a gente fez, Eu já tava forçando tanto a minha perna Que já tava começando a doer a minha panturrilha E meu posterior de coxa também. Já tava doendo tudo, assim. Porque eu já tava forçando muito. Mas, assim, eu fiquei satisfeita. A gente andou, barra, correu 3.44km. Eu gastei 230 calorias. Fiquei bem triste. Porque isso não é nem água de coco que a gente tomou no pozo ali. Então você vê que realmente o negócio não vale a pena. A vida é injusta. A vida é injusta, gente. Fala onde a gente tá indo. Agora a gente tá indo na cafeteria do Lucas, Que é o melhor amigo dele aqui em Goiânia. Vamos buscar o café dele, Que eu trouxe pra ele de presente. E ele esqueceu na cafeteria, Fazendo pouco caso do presente que eu trouxe. Não, é. Ah, e aí? Se às vezes a gente vai comer alguma coisa, né? Ovo? Quem sabe? Olha como o meu rosto tá vermelho. Não, e outra coisa que eu não esqueci de falar. O que é? O meu batimento cardíaco vai a 190. Quando eu tô correndo. E quando eu tô andando, fica tipo assim... Correndo devagar. Correndo devagar. E quando eu tô andando, Fica tipo 160, 170. Tenta, depende do meu nível de cansaço. O trem tá feio. O negócio tá feio, gente. Coração. Por isso que ela tem que fazer exercícios. Né? Não, eu faço musculação, Que eu acho bem legal. Musculação você pode parar, Dar uma pausa de 40 segundos, Um minuto, Aí você descansa, Dá uma respirada, Bebe uma água. Corrida você não bebe água, Você fica lá passando sede, Você levando que nem um cachorro. 90 segundos. Aí uma outra coisa que eu testei, né? Hoje foi o meu boné. Esse boné que eu tô usando aqui agora. Comprei ele na Decathlon. Acho que foi 50 reais. Ele é muito levinho, assim. Muito bom. Nossa, curti demais. Eu usava o meu boné de jogar tênis. Só que aí como eu uso pra jogar tênis, Pra correr e tal, Eu tô muito fedido. Aí eu falei, Ah, vou comprar um boné pra eu... Pra eu poder correr, né? Eu gostei bastante desse. Aí eu testei meu shorts novo também, Que eu tinha comprado ontem. E aí agora eu tô com três shorts, né? Aí eu acho que tá bom pra corrida. Que eu corro mais umas três vezes na semana. E a Marília testou o tênis novo dela. Aí eu vou mostrar aqui o tênis, E falar pra ela falar o que ela achou do tênis. Gente, eu comprei esse tênis aqui ontem, ó. Da Nike. É o Invencible. É, Invencible Run 3. Invencible Run 3. Ele é muito bom. Essa parte dele aqui, ó. É uma espuma. E ela afunda muito quando você pisa. E o amortecimento é muito bom. Eu achei que a minha dor, tipo, Diminuiu por causa do tênis. Antes eu usava um da Asics. Que era um pouco menos confortável. Eu achei que ajudou o tênis. Mas tênis nenhum faz milagre, né? Mas ele é muito bonito. Né, Dargin? É um bravo, eu queria um desse aí. É. Não, ele é bonitão. Vamos ali pegar o café rapidinho. Brincadeira. Agora é uma e meia. A gente chegou lá onze horas. Acaba que a gente fica conversando. E aí, o tempo passa. E a gente decidiu comer lá, né? É, a gente optou por almoçar lá. E aí, como hoje não tava tão cheio lá. A gente ficou conversando bastante. Tanto com os baristas. Quanto com o Lucas, né? Que é o dono. E aí, foi super legal, assim. Porque a gente ainda não tem tantos amigos aqui em Goiânia. E lá a gente sempre consegue fazer amizade. Aí, hoje a gente conheceu a esposa do Lucas. A Ana. Que é super legal também. Eles deram pra gente umas dicas de gastronomia aqui da cidade. Mas é isso. Eu peguei meu café. A gente tomou ele lá de novo. Eu tomei outros cafés. Um que o Lucas tinha torrado ontem. Que eu acompanhei ele torrando. Ele tava me ensinando um pouco sobre torra. Aí eu tomei um café que a gente tinha torrado ontem. Tava bem gostoso. A gente tomou ele coado. E depois eu tomei um outro café expresso que também tava muito bom. E aí a gente vai voltar pra casa. Acho que a gente vai descansar um pouquinho. E provavelmente estudar, né? Agora é tarde. E eu acho que eu vou editar o outro vídeo. Sem ser esse que eu tô gravando agora. Um outro vídeo. Pra eu postar daqui dois dias. Aí é isso. Depois eu vou gravar pra vocês um pouquinho da nossa tarde. E o nosso conserto. Que a gente vai mais tarde. Até mais tarde. A gente já descansou. A gente levantou. Tomamos um banho. E pedimos um lanche da tarde. A Marília pediu umas empadas daqui de Goiânia. Que são muito boas. Chama Casa Elza. Eu tava com um pouquinho mais de fome. Eu acabei pedindo quatro lanches do McDonald's. Que mais tarde a gente vai no conserto. Então vai demorar um pouquinho pra jantar. Aí eu fico meio preocupado. Eu tenho medo de ficar com muita fome. Aí eu acabei pedindo os lanches. Aí eu vou descer lá pra pegar. Já chegaram os dois iFoods. E aí eu vou editar o vídeo. Eu tava organizando umas coisas no meu computador e no meu celular. Opa, meu cabelo tá meio rebelde. Porque meu celular não tem mais espaço. Tá sem memória. Aí eu não tô conseguindo passar os vídeos que eu gravei. Do vídeo que eu tô editando. Pro computador. Aí eu tô tentando resolver isso. Mas vai dar certo. É que eu não gravo com câmera. Eu gravo com celular. E o meu celular é o de menor armazenamento. Aí acabou que ficou um pouquinho cheio. Mas eu já vou resolver isso. Pra poder postar o vídeo pra vocês. Então é isso. Bora lá buscar comida. Terminei de editar o vídeo. Falta só colocar umas partezinhas bem pequenininhas das músicas. Mas ficou muito massa. Ficou muito legal. Fiquei mó feliz. Porque ficou um vídeo com uma duração maior. E eu gosto de vídeos maiores. Esse de hoje é um vídeo mais curto. Até porque é um vídeo mais espontâneo. Mais tranquilo. Não é tão associado assim a essa rotina mais produtiva. É um vídeo mais de boa meu. Pra vocês terem noção também de como que é um dia meu mais tranquilo. Aí agora eu vou me trocar. Que a gente tá um pouco atrasado pra ir lá no concerto. Vou gravar um pouquinho pra vocês lá. E depois eu acho que a gente vai ir no shopping. Que a gente tá com vontade de ir no coco bambu. Tem um prato novo lá com farofa de pão de alho. Que é muito top. Eu já comi. A Marília ainda não comeu. E ela vai gostar bastante. É com macarrão. Muito brabo. Aí eu vou lá me trocar agora pra gente ir pro concerto. Então até daqui a pouco. A Marília ainda não comeu. Então até daqui a pouco. A Marília tá abrindo a porta aqui. A gente acabou de chegar. Foi muito legal o concerto. Superou minhas expectativas bastante. Eu achei... Ah, acende a luz aí. Fazendo favor. Eu achei que eu não ia gostar. Mas confesso que eu curti muito. Era um concerto que se chama Candlelight, eu acho. Que tem umas velas. Um trem meio diferenciado lá. E aí era do Coldplay. Tipo, eles ficavam tocando as músicas do Coldplay. Só que no violino, violoncelo e tal. Foi muito massa. Aí depois a gente foi num shopping muito afastado. Que a gente nunca tinha ido. Que se chama Passeio das Águas. Deixa eu achar uma luz boa. Se chama Passeio das Águas. Aí lá a gente tava andando de boa e tal. Pra ir naquela loja que tem uns trenzinhos japonês. Daiso. Mas tinha fila, fiquei com preguiça e não comprei nada. Aí a gente achou sem querer um outlet da Nike lá. Aí eu acabei fazendo umas comprinhas. Não resisti. Pedi pra Marília gravar e mostrar pra vocês. A Marília foi buscar uma luz pra ficar bem profissional. Ficou bem profissional agora. Aqui, gente. Aí ó, as coisas que eu comprei. Foi... Esses shorts. Pro meu irmão. É um pouco mais comprido. Tem tipo o bolso. Ó, susto. Achei que tava sem o bolso. Uai, eu peguei o shorts errado. Ai, muito bom. Ah, mas é bom esse também. Tem os bolsos aqui. Que ele queria outro modelo pra eu pegar. Mas dá certo. Ah, esse tem o bolso atrás também. Por isso que ele foi... Ih, acabou a bateria. Pera aí, galera. Não acabou não. Não sei o que aconteceu. Ah, ele tem um... Ah, não, deve estar acabando. É. Tô pra carregar. Ele tem, então, os bolsos normais. E aqui atrás estão os bolsinhos também. Mas acho que o meu irmão não vai usar porque ele não usa... Ele não corre, né? Ah, ele tem térmica. Nossa, então valeu a pena. R$850,00 esses shorts com a térmica e da Nike. Geralmente é mais caro. Muito bom, velho. Top. Compensou. Aí esse próximo item vai gerar repercussão. Esse boné. É bem diferenciado. É que ele é pique corredor, né? Que é tipo o Kip Shog. É o Kip Shog do Cerrado. Ficou bom assim, ó? Que agora tá na vibe corredor, né? Esse bonézinho que usa, né? Aí ele é impermeável. Bom que você comprou um boné ontem, né? Você falou pra eles. Comprei um boné ontem, mas aí eu vou dar o outro pro meu pai. Ó, esse daqui aguenta até provão. Chuva, ó. Storm. Tá ok? E o último item... Ah, o boné, só pra falar o preço. Custava R$250,00. Aí saiu por R$149,00. Aí o último é que eu acho que mais compensou, assim, financeiramente. Que é pra correr também. O corta-vento preto. Às vezes eu treino às 5 da manhã. E aí tá meio frio. Na hora que eu saio de casa, porque onde eu moro é um pouco frio. Lá no... Porque tem um laguinho e tal. Os negócios. Aí esse corta-vento aqui da Nike, ele custava R$400,00. Aí ele tava numa promoção especial lá, que saiu por R$180,00. E ele é muito leve. Muito leve mesmo. E o tecido dele é bem gostoso. Bem confortável. Tem uns bolsinhos aqui. E é isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa um comentário pra eu saber também o que você achou. Se você tem alguma sugestão, uma energia, uma crítica. Eu sempre leio e respondo todos os comentários. E eu vou deixar também na descrição o link do canal da Marília. Que é quem tá gravando e sempre me ajuda e me apoia. Que é a melhor namorada do mundo. Eu vou deixar na descrição o canal dela. Pra vocês se inscreverem. É bem legal também. Ela posta uns vlogs, fala de leitura, de bíblia. De várias coisas diferentes. Vocês vão gostar. E é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.